Música Clara tinha um plano de saúde que pouco usava e que lhe custava muito alto no final do mês. Um dia ela ouviu no rádio a oferta de um novo tipo de plano que atendia suas necessidades e passou a prestar mais atenção ao anúncio. Com um plano a seguir, você e sua família tem descontos diferenciados de até 70% em consultas médicas, exames, além de abatimento na compra de remédios e cobertura funerária. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. A dona de casa viu que aquela era a oportunidade que precisava para economizar e manter a qualidade de saúde da sua família. Ela ligou para um atendente e descobriu que ainda teria descontos em lojas e faculdades. Deu tudo tão certo que Clara recomendou o plano a seguir para todos os seus conhecidos. A seguir, descontos diferenciados de até 70%. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto